o cara está na pergunta do que estilo é para poucos sai 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 por favor por favor não encosta nele não por favor irmão você trabalha com ele irmão ah então tranquilo sai 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 puxa o menino segura a porta aqui gente por favor segura a porta segura a porta rapaziada gente por favor por favor conta não dele não por favor eles caras aqui ó pelo amor de deus né gente por favor